Vinicius Fernandes Noventisian Olá pessoal, Vinicius Fernandes aqui canal Onoventista pra fazer finalmente mais um dos vídeos que o pessoal mais gosta que é unboxing gigante dos Estados Unidos essa caixinha que chegou aqui nem aparece inteira de tão grande que ela é mais uma caixa que chegou dos Estados Unidos eu paguei $330 total de frete junto com a taxa do redirecionador que é o Viaja Box quem quiser fazer um cadastro lá vai no link na descrição pra você pedir uma caixa com várias coisas, não precisa ser só o tipo de itens que eu trouxe pode ser qualquer coisa importada pra você trazer vários itens de vendedores diferentes de sites internacionais e chegar tudo de uma caixa só pra você não precisa ser uma caixa tão grandona igual essa minha aqui que eu costumo pedir aqui tem 35 libras de itens é o peso né, libras 35 libras e vamos fazer o unboxing né vou rodar pra vocês verem uma coisa aqui ó a receita federal abriu pra ver será que o que está aqui é um tipo de item perigoso algo viciante então essa caixa o jeito certo de abrir dela é em cima mas eles abriram pela lateral né como eles já abriram por aqui eu vou também abrir por aqui vou deitar a caixa coloquei a caixa aqui na cadeira onde eu estava sentado só porque eu acho que vai ser um jeito de abrir que eu não testei ainda sempre eu estou tentando jeitos diferentes que fique bom pra vocês verem e que fique jeitoso aqui pra mim eu já vou tirando e vou colocando aqui vai ficar muito bom então vamos cortar aqui a fita eles abrindo sinistramente aqui tá aí ó vocês já estão vendo muito spoiler então é o seguinte primeiro item olha só é um lion no estilo do da mesco só que esse aqui é o um bootleg mexicano e tem aqui o original depois eu quero fazer até um vídeo das comparações dos originais com os bootlegs e o tigre também ó também tem ele original aqui agora é um bootleg aqui o pantro também todo gigante tem a chitara essa aqui é uma boa alternativa essa aqui é uma boa alternativa porque a da mesco é muito rara de conseguir aqui aqui tem um cabeçauro da coleção do remen aqui ó um da coleção secret wars que é o homem aranha tem uma versão escura tem uma versão escura né versão preta que é o batman decoy dos anos de 90 eu tive na infância bem raro esse aqui mas o noventista sempre que está trazendo aqui tem um boneco do jim simmons no estilo no estilo da da migo que é uma marca que eu gosto muito de falar inclusive esse aqui na verdade ele é da própria migo mesmo se não me engano que aqui tem a logo da migo mas é tem muitas empresas que fazem relançamentos dos bonecos no estilo da migo né aí pegam autorização e lançam pelo que eu estou entendendo aqui é da migo mesmo esse aqui é migo voltou é o que me parece esse ali tá esse é um aberto mas esse aqui é lacradinho mais um ah falando em mais um aqui ó esse aqui eu tenho que botar rápido na lojinha do noventista porque vai sair muito rápido pessoal porque no brasil tá louco atrás desse item vou continuar aqui ó a lojinha do noventista se você estiver assistindo pelo canal o noventista é na descrição que fica o link aqui ó tem alguns eu quase que falo pequenos guerreiros aqui mas não é não esses aqui são do Puppet Master mestre dos brinquedos todos esses são da da coleção retrô que é o filme Puppet Master retrô esse aqui é o Six Shooter muito maneiro ele nessa coleção retrô e tem os outros aqui olha só isso aqui que chegou isso aqui é uma encomenda de um cliente é o Ítalo que legal que legal vou até separar não vou deixar pra vocês ficarem vendo mas isso aqui já tem dono isso aqui é raro demais da linha Lightning Collection deixa aqui tem mais ó ah legal pinhead da linha retrô também aqui tem um boneco do Tekken 3 ó vamos pegar um aqui ó olha só legal ah mais um desse aqui do Múmias Vivas eu já tô com um monte de boneco desse aqui agora mais um tudo bem sempre é bom ter mais nada eu peguei o saquinho achando que era alguma coisa nada e esse aqui é alguma coisa? acho que sim ah que legal aqui ó são os acessórios dos Puppet Master retrô esse aqui eu acho que o nome dele é Tunneler não sei como é que funciona tem um botãozinho nas costas deve ser pra fazer alguma coisa ah lá ele rodou aqui girou ah tá agora tô entendendo ah que maneiro tu roda aqui tu aperta ali e gira que legal aqui tem mais uma arminha aqui do Six Shooter onde que encaixa e será que a arma é dele? não sei depois eu vejo ah eu acho que deve ser deve dar pra arrancar um bracinho desse aqui encaixa e sei lá tô imaginando e essa laminazinha aqui depois vou descobrir também de quem é eu não sei agora tem uns itens aqui em caixas muito grandes aqui deixa eu pegar no primeiro que der aqui que não seja de caixas aqui ó esse aqui é um veículo da coleção do remenho ah que eu esqueci como é que monta isso aqui depois eu lembro aqui tem um turbo main aqui tem um turbo main em relançamento ele é novo na caixa eu pedi pra eles abrirem aqui pra poder aproveitar o espaço e botar mais umas coisas dentro olha só aqui o manual guardando o manual guardando o manual tem um espacinho aqui certinho pra encaixar o manual tem outro turbo main também tá cheio de coisa aqui dentro o espaço foi aproveitado depois eu vou falar dessas coisas que eu tô tirando de dentro das caixas dos turbo main colocando pra lá depois eu mostro agora eu vou guardar aqui também o manual ele tava solto ali dentro mas tem um lugarzinho aqui que dá pra guardar direitinho filme do Schwarzenegger dos anos 90 um herói de brinquedo o boneco original é bem raro eu também tenho do original então estão aí os dois e os itens que eu tirei daqui de dentro vamos ver o que é tem um Ranger branco original da Bandai aqui ó o cara faz até uma cartelinha pra enviar tá muito bom aqui tem uns itens daquelas raridades que eu trago né mais um tipo de raridade que eu adoro trazer uma cartelinha aqui uma cartela não é um saquinho aqui com um monte desses itens aqui é uma pedrinha de carvão do Titanic né então certificado aqui legal agora o certificado vem assinado a mão antes não era assinado a mão não mesmo assim eu tava vendendo bem esses itens agora assinado a mão melhor ainda tem vários aqui eu não vou tirar tudo daqui de dentro agora né aqui ó aqui é um saquinho só de múmia vivas e agora sim eu tenho uma variedade bem maior de personagem e agora ó tem um desse aberto ó esse aqui eu trouxe vários lacrados agora ele abertinho que legal vou até dar um pouquinho de zoom pra vocês porque esses bonecos são meio pequenos né olha esse aqui ó tem com um acessório roupinha né e sem a roupinha tem esse aqui ó antes de comer hambúrguer e depois de comer hambúrguer tem esse aqui ó e esse outro aqui também ó então vários vários personagens e aqui são vários CDs do do Iron Maiden essa versão aqui que a capa muda de acordo com o movimento deixa eu tentar mostrar pra vocês ó parece até o Tazo do Máscara uns cards aqui que eu não sei o que é que alguém mandou de brinde como já misturou tudo aí eu nem sei quem foi que mandou isso de brinde o cara mandou brinde eu nunca vou saber quem foi aqui tem uma arminha que eu comprei a parte que é pra esse veículo do He-Man aqui justamente pra ele ficar completo depois eu só tenho que lembrar como é que eu banco isso aqui ó caramba esqueci aqui tem mais negócios do Titanic um negócio aqui que a peça parte de uma das coisas que estão aí dentro da caixa aqui ó um pedaço de papelão e outros pedaços de coisa ah não aqui tem coisa importante aqui dentro aqui mais coisa do Titanic carvão certificados e aqui é só papel e aqui é só papel aqui mais ó papel e coisa do Titanic aqui ó e agora os itens enormes né que tem aqui pra tirar aqui ó e aqui eu vou precisar dar uma esfaqueada aqui ó aqui é o playset do amigo do da cidade de Esmeralda né mágico de Oz dos anos 70 aqui estão todos os bonecos acessórios aqui a árvore tudo que faz parte né o playset mesmo tá aqui dentro também tem que limpar tá aqui não tem mais nada dentro dele beleza vou ter que tirar de cena aqui porque já encheu né o espaço olha aqui outro esse aqui é sem a caixa quero abrir pra ver se tem boneco dentro não mas esse aqui tá no estado melhor que o outro lá provavelmente eu vou pegar aqueles bonecos e vou colocar nesse aqui que esse aqui tá melhor e agora é o último item que provavelmente dentro dele tem outros itens eu não sabia que era tão grande assim olha só deixa eu tirar a caixa daqui agora o último item da caixa ó é um outro playset da coleção da amigo do mágico de Oz deixa eu tirar as coisas aqui vou tentar apoiar um pouco aqui essa pecinha que eu achei aqui solta deve ser dele tá com jeito olha só não sei nem como é que abre deixa eu tentar aí aí ó aqui tem outros bonecos foram colocados aqui do mágico de Oz né são dois playset que chegaram então tem mais mais personagens e olha só que legal olha que legal olha que legal esse é o playset é outro da amigo da coleção do mágico de Oz que é dos anões ó aí aqui tem o prefeito repetido aqui tem dois prefeitos vou até abrir mais aqui pra vocês verem o playset ó tem dois prefeitos tem uns acessórios aqui olha só que legal isso aqui e tem uns botões aqui que eu não sei o que fazem tem vários botõezinhos aqui tem peça uma peça que tá preta aí não sei o que que é essa peça aqui mas é do playset uma janela parece deve encaixar por aqui assim aí ele fecha aqui girou aqui travou né aí rodou tem outro lado isso aqui é dos anos 70 ó ah tá aí do outro lado parece que é um quartinho da um quartinho de quem? da menina né esqueci o nome agora tem a caminha ó tem a caminha ó acho que ele é um playset que é dois em um né que um lado é a cidade e o outro que parece que que é a casa né achei aquela casa que voa do filme ó e aí essa aqui é a travinha ó essa é a travinha por baixo aqui ó caiu depois eu dou um jeito então esse foi o unboxing gigante aí mais um cheio de raridades como sempre né se você gostou aí já comenta dá o like compartilha se inscreve no canal e visite a lojinha do noventista que o link é na descrição se você estiver assistindo pelo canal o noventista e qualquer item aqui fora do mercado livre 10% de desconto fora que tem um negócio também né esses itens aqui eu vou levar um bom tempo para anunciar né então quando o vídeo sair eu ainda não terei anunciado todos né só alguns quem quiser pegar algum que não esteja anunciado pode vir falar comigo que a gente conversa valeu então até o próximo vídeo um abraço